Alonso insatisfeito com a Aston Martin, o motivo que fez Sainz assinar com a Williams, Norris com problemas nas largadas e, atenção, temos uma nova mudança de regulamento porque parece que uma equipe está burlando no sistema de freio. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, camisetas excepcionais da Fórmula 1, moletons e também camisetas polo. Você encontra lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhem. Com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, não perca essa oportunidade, link aí na descrição. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, pelos melhores preços, você que joga PC, Xbox, Playstation, compre lá. Tem o F1 Manager também que lançou, está bem divertido o jogo. E tem links da Amazon para você que quer comprar produtos na Amazon, tem link geral, tem link de outros produtos, fique à vontade. Vamos lá, falando de Fórmula 1, não está tendo corrida, mas continuamos tendo aí bastante conteúdo para falar sobre a principal categoria do automobilismo. Começando com Fernando Alonso. Como de praxe, como de costume, Alonso expressa sua decepção com a performance da Aston Martin na atual temporada, indicando que a equipe lutou para competir com as equipes mais rápidas durante um tempo e foi perdendo terreno em relação aos seus objetivos iniciais. Alonso fala que a equipe não conseguiu ter um plano efetivo no Grande Prêmio da Bélgica, então a estratégia de uma parada só foi muito mais aleatória na sorte do que propriamente planejado e que a performance do carro tem sido muito ruim andando junto de Alpine e de Williams ao invés de mirar o pessoal lá da frente. A Aston Martin por si só, nós já trouxemos alguns vídeos aqui falando justamente que está tendo um probleminha. De desenvolvimento desde o ano passado, nós sabemos muito bem disso, é uma equipe que não consegue se encontrar nesse aspecto e o Alonso é muito conhecido por ser um piloto que deixa muito clara a sua insatisfação. Quando está tudo lindo e maravilhoso, como foi o início do ano passado, você vê que ele elogia a equipe, fala no meio da corrida o acerto ideal para o Stroll e tudo mais. Quando o carro vai ficando ruim, aí ele começa a ser irônico, a dar entrevista polêmica, começa a já não ser tão legal com o Stroll no rádio, enfim, você vê que o Alonso muda, o que na verdade acontece com todo piloto. Só que o Alonso é um personagem muito folclórico da Fórmula 1, já está aí há muito tempo, é o piloto mais experiente, todo mundo já conhece o temperamento dele quando está ali na pista e a Aston Martin agora vai ter que lidar com esse Alonso insatisfeito. Se você tem o lado positivo de um Alonso com um bom carro feliz e entregando resultado, em contrapartida você também vai ter na pele o sentimento de qual é o Alonso maldoso, o Alonso carrancudo que a gente conhece. Vamos torcer para a Aston Martin se recuperar, é uma equipe que é difícil dizer, eles estão sempre com esse mesmo problema. Vamos ver o que acontece. Partindo agora para o Williams e Carlos Sainz. Muita gente ficou surpresa com a contratação de Carlos Sainz, inclusive faremos um vídeo aqui falando dos problemas da Audi, que podem ser um dos motivos do Sainz não ter assinado com a famosa marca. Só que o James Vowles tem colocado o seguinte, o que fez Carlos Sainz assinar com a equipe Williams foi basicamente a sinceridade do projeto, em que o Vowles não fez promessas descabidas e sempre foi muito franco nas negociações. Ele também diz que existe um planejamento de médio e longo prazo, que é uma coisa que o Sainz estava buscando no projeto, ele não queria assinar contrato aí de um ou dois anos, ele queria contratos mais longos. E é um projeto que está tendo investimento e eles têm uma ambição lógica e plausível de melhorar no novo regulamento, mas também pensando já mais para frente. Então é uma equipe que está em reestruturação e foi muito franca com o Carlos Sainz sobre a direção e evolução da equipe nos próximos anos. A equipe já tem contratado pessoas renomadas de Red Bull e Mercedes nos últimos meses, no total já são 26 novos funcionários sêniors e a cultura e filosofia estão mudando dentro da equipe com um foco em transparência, honestidade sobre os desafios enfrentados e também otimização de todo o processo, já que a Williams também ficou muito famosa nos últimos anos por ainda estar com processos, com dinâmicas ultrapassadas, coisa da época do Frank Williams que dava certo na década de 80, 90, mas que hoje em dia na Fórmula 1 moderna já não funciona tão bem. Então esse pacote de honestidade e transparência teria sido o grande ponto para atrair Carlos Sainz que quer estabilidade, que quer uma equipe focada e que está todo mundo andando rumo ao mesmo objetivo. E por que não dizer que ele pode liderar esse projeto? O Alexander Albon é um piloto muito bom, tem andado bem, mas o Sainz também pode ser um líder de projeto. E a Williams, como disse em outro vídeo, pode ter fechado a melhor dupla do meio de pelotão. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos falar agora de Lando Norris. Isso aqui tem um lado muito mais opinativo do que propriamente informativo. A matéria que está aí na descrição, lembrando que sempre as fontes ficam na descrição para vocês, fala do que está acontecendo com o Norris nas largadas. Ele vem sendo muito criticado e com razão por largadas muito ruins. Muitas vezes ele perde a primeira posição ou na primeira curva ou até mesmo na primeira volta. Então é um piloto que não está conseguindo aproveitar melhor a sua pole position. E a matéria fala sobre alguns problemas, já que o Piastri tem feito largadas melhores que a do Norris de uma forma geral. Afinal, o que está acontecendo com o Norris que até o ano passado conseguia até largar melhor? E aí o jornalista aborda alguns pontos, como por exemplo, o lado psicológico, mas principalmente a estratégia de Lando Norris durante a corrida. Norris estaria indo por um lado de muito mais gerenciamento de pneus do que propriamente de querer atacar logo de cara na largada, nas primeiras voltas. Isso estaria possibilitando a ele brigar pelas vitórias lá no final da prova. Inclusive ele conquistou vitórias sim. Só que para você, não fica melhor ter já a liderança da corrida no início e conseguir abrir para os demais e depois gerenciar? Essa é a grande pergunta. Porque se ele está sempre sendo ultrapassado e depois precisa ficar na pista ultrapassando os seus rivais, isso pode custar a ele muitos pontos, como foi na Bélgica, em que ele perdeu três posições logo na largada, tudo bem que ele mesmo fala que errou o cálculo ali na primeira curva, mas depois não conseguiu recuperar porque ficou preso atrás do Verstappen. Então qual seria a melhor estratégia? Não é melhor ele ser rápido por uma, duas, três voltas no início da corrida e depois começar a gerenciar os seus pneus? Fica o questionamento e o Lando Norris vai ter que reavaliar isso aí nesse período de férias, se quiser aproveitar melhor as suas pole positions, ou não somente as poles, mas as posições de largada que têm sido cada vez mais importantes numa Fórmula 1 bem competitiva que nós estamos tendo. Por último, mas não menos importante, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, com certeza o nosso amigo Thiago do Fórmula 1 vai estar fazendo também explicações mais detalhadas sobre o assunto, talvez eu traga até aqui no canal para vocês, mas é o seguinte, a FIA anunciou uma mudança importante no regulamento técnico da Fórmula 1, já previsto para o grande prêmio de Zandvoort, ou seja, já começando nessa temporada, não é para 2025. E qual que é a mudança? Eu vou ler aqui para vocês o que está lá no artigo 11.1.2, que é no sistema de freios. Ele tem o seguinte, o sistema de freios deve ser projetado de modo que dentro de cada circuito as forças aplicadas às pastilhas de freios sejam do mesmo tamanho e atuam como pares, deve ser atua, né, como pares opostos em um determinado disco de freio. Aí em negrito agora tem justamente a parte que foi modificada, que é o seguinte, é proibido qualquer sistema ou mecanismo que possa produzir de forma sistemática ou intencional torques de frenagem assimétricos para um determinado eixo, ou seja, alguém está brincando com esse sistema de freio gerando esses tais toques de frenagem assimétricos para um determinado eixo gerando uma melhor frenagem. Você consegue ter um controle melhor da frenagem através disso. A matéria, inclusive, na descrição vai citar, por exemplo, o freio de direção com terceiro pedal da McLaren de 97, então recomendo que você dê uma lida aí. E os carros de Fórmula 1 atuais, eles são capazes de ajustar equilíbrio da frenagem entre eixo dianteiro e traseiro, atribuindo uma maior pressão no pedal. Só que nunca para uma roda em particular, ele consegue fazer isso para um dos eixos, não para uma roda em particular. O que a Fiat está querendo eliminar com isso é o que a matéria está falando aqui, que é uma equipe das tops, ou seja, a gente está falando ali de Red Bull, Mercedes, McLaren ou Ferrari. Uma dessas equipes estaria desenvolvendo algo nessa direção e ainda não foi implementado nos carros, ou seja, a Fiat ficou sabendo desse sistema e aí veio a público dizer, olha, não pode. O que isso nos diz? Que a equipe chegou na Fiat e falou, ó, estamos desenvolvendo isso aqui, está dentro do regulamento, algo parecido, por exemplo, com o que foi com o DAS da Mercedes, só para pegar aqui um exemplo, tá, gente? Não estou falando que é a Mercedes. E aí a Fiat vai falar, tudo bem ou não, não está tudo bem. Nesse caso, a Fiat já se adiantou e falou, não está tudo bem, e nós vamos já mudar o regulamento para que outras equipes não queiram fazer isso. Então, antes mesmo que fosse implementado, a Fiat já chegou e falou, olha, não pode gerar essa pressão para um único, uma anca roda, por exemplo, fazer essa distinção. Só que tem um detalhe aí, a Fiat vai conseguir avaliar isso, inspecionar isso toda a corrida? O que garante que a equipe em questão, que nós não sabemos qual é, não vai colocar isso em prática depois de Zandvoar, por exemplo? Ela pode até em Zandvoar fingir ali, ah, não tem nada, e depois colocar em prática. Lembra que está tendo aí também toda uma polêmica com os freios da McLaren, que eles conseguem burlar a inspeção da Fiat só botando uma fita? Pois é, então como que isso vai ser feito pela Fiat? Ela vai toda a corrida inspecionar os freios dos carros? Fica a grande pergunta. Então essa é uma modificação séria, que nos mostra desenvolvimento, que é uma parte muito legal da Fórmula 1, esse desenvolvimento, essas brechas de regulamento, e eu particularmente vejo que se é uma brecha, se é uma área cinzenta, então não tem por que você banir. Tanto é que eles acrescentaram toda uma parte aí no regulamento. Mas tudo bem, né? São as regras, vamos ver no que vai dar. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no ESAQ F1. Um grande abraço, valeu e falou!